Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Olha ele de volta, hein? O Príncipe Kazak, Dimash Kudaibergen. Hoje eu vou ouvir aqui The Song of Quebec Batir, parece que ele era bem novinho quando ele cantou essa música. Então já vai se inscrevendo se você ainda não se inscreveu no canal do Johnny do Carmo, que é o canal que mais reage a Dimash no Brasil. Tem até uma playlist só dedicada a ele aqui no canal que eu vou deixar aí na descrição, você pode entrar lá depois e ver muitos vídeos sobre o Dimash, que eu nem sei quantos já são, sequer mais de 30. Então pega uma bebida bem gostosa, uma comidinha boa, compartilha o vídeo nas suas redes sociais e vem reagir comigo! Música 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 Você já pode perceber aí que o Dimash ainda não tava com a voz totalmente formada, é claro. A ver aqui eu acho que ele devia tá aí entre seus 14 anos mais ou menos, né? Qualquer coisa escreve aí nos comentários, se eu errei a idade dele pode falar e pra mim não tem problema não, tá meu amigo? Ele já trazia algumas técnicas que ele carrega até hoje, ele já tinha uma voz bonita, ele já tinha uma voz muito técnica, mas você percebe que ele ainda tava desenvolvendo a assinatura musical dele, ele já tinha uma bela amplitude, eu vi que ele fez umas notas mais graves, mas preferiu ficar naquele timbre médio pro agudo ali, né? Música Ele já tinha aquele jeito de interpretar, muito característico, ele gosta de olhar diretamente pro público, sabe? Daquela olhada assim, ele já tinha aquele jeitinho de macho de ser, não tinha não? Música 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 Música